Boa noite! Ah, é bom o dia que tá começando, é o filme, é de casa, dentro do programa da Globo, que ninguém vem. Passa salão de manhã, a gente tá bêbada em casa, só a véia, a gente. Mas ela tá fazendo uma gostosa de casa, que já tradica de artesanato, moda. Então eu quero começar o programa de hoje trazendo ela, que trabalha com artesanato, pra relaxar, pra você ficar calmo, né, que são para essa doideira. Então, como ela começou, pra que relaxar? Vamos partir, artesan, Bruninha, cada palavó de Bruninha. Pode dar, Bruninha. Brunô, Brunô. Oi, aqui, o pessoal de casa, a galera acompanhando lá de casa, Brunô. Boa noite, meu bem. Você é artesã. Sabe aqueles anos aí que eu faço artesanato pra relaxar? Você que tá aí um pouco nervosa, você que entra dois mil e vinte, chupa, uuuuh! Mas por que você, você é desprestada, você trabalhava um pouco de antes? Um dia eu me soltei um convívio no trem. Agora eu me tinha cabos de S&G, que tinha fone de ouvido. E às vezes eu fui comprado. Você quer fazer bota? Abre bota. Como você amuseava? No começo, eu tava no biscoito. Aí não tinha a compra, aí você? Eu comprado. Olha o biscoito. E aí, no final, eu moro no biscoito! Aí eu só ficava nervosa e tudo. Aí eu descobri esse relaxamento. Mas você estudou? Você veio com a curagem? Eu estudei na Uni 6. Entendeu? É a Uni 9? A Uni 9 é aqui na Patruna. Onde eu moro é a Uni 6. Onde eu moro? É lá em Poá. Ai, mas diminuímos os números. Onde fica a Uni 5? Qual é a um? Onde eu moro, fica perto de inimigo e tudo. A Finna. Onde 0? A Queda. E aí, você pega isso para culpá-lo. Vem aqui na mesa, ô Bruminha. Vou fazer uma coisa prashe trianglesa place, sei, você vai fazer o que primeiro? Puta que eu Wood azлекatris com o seu Paine. Gente, é super fácil! É a tendência agora, pra você que quer fazer qualquer coisa. Faz o vestido, calço de mesa, é... É, só mandar pra entrar lá no meio. Então, vamos conversar. Quantos anos de humor? 3 reais. Só 3 reais? 3 reais. Mas foi só 3 reais? 3 reais. Mas, 3 reais? 3 reais. 3 reais? É, 3 reais, ô menino! Eu quero calma, quero fazer. Então, fica demais, né? E mesmo, é uma fata. Isso aqui é... Você tem que trabalhar com esses estiletes aqui. É caro, o que foi? 3 reais. 3 reais, oi? 3 reais. Ó, 3 reais. Mas, pra igreja! Vamos conversar com uma... Uma curuva, né? Com um filme de cabelaria. Começar com... Olha, ele viu... É, agora é tudo. É, agora é tudo. 64, de laguna, 15 por 25. É o padrão? É o padrão. É o padrão. Se é muito fofinho, por isso não ele rapidamente solte... Pessoal, a piscina é uma corruja, que é o tipo de cabelaria. Super fácil uma corruja. A piscina vai entrar no programa da Ana Maria Assis. A piscina vai entrar no programa da Ana Maria Assis. Não, é o pé ou ele é a polícia ter os cabelaria. Ah, mas... Não, a piscina vai entrar na coluna, né? Pessoal, por causa da piscina. Não, não tem que ter que ter que ter. Não tem que ter que ter. Posso mudar algo? Sim, pode, pode. Uma mágua. Uma mágua, né? Uma mágua, né? Uma mágua. Uma mágua, né? Uma mágua, mas mágua. A gente não quer se transar, né? Uma mágua. Você vai no centro, ó. Quando a gente vai sair do que esse lado... Onde está a piscina? 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 Não, mas... Você está nervosa? Não, não, não. É para relaxar, né? Posso mudar o piscina porque ele quer... Ah, ele não está na moda... Só para fazer uma coelha, vertigidade, coelho... Coelho é fácil, né? Vai pegar outra paca. Ele é super fácil. Não, mas a piscina não tem problema... Ah, não, acho que é porque eu acho. Coelho. O que? O que é? O rapaz achou de onde? O que é? O que é? A se guardar é a orelha do coelho? 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 Eu tenha tido coelho que você orró. O pessoal tá só pra você não sabe pra ter um... Vou fazer um vierte, tá? Você quer um monte? Ah, eu me enrolo. A galera é uma manada de viado, né? Mas dá pra fazer tantos viados de palmas da gente. Peguei que mandei de óculos. Peguei a cabeça dele, é meio viado. Quebrou? Mas essa porra não era esse, menina. Tá nervosa? Dá pra relaxar. Não, gente. Não, acho que você não sabe fazer. Você tava metendo, pô, mas não pô, não pô. Não, isso foi muito barato, por isso que dá. Ah, tá frota então. Agora não é de boa, mas não frota. Deixa eu dar pra vocês também não. Porque eu creio que você trouxe aí. Peguei uma panela. Peguei uma panela. Peguei uma panela. E os papéis aqui. Gente, agora que você tá vendo? Olha aí, gente. Eles vão agonhar pra dizer, ó. Gente, vocês que já tem dinheiro pra comprar roupa, pra passar o E.P.O. A virada da bolita, da cadeia, que eu tava assim, que você tava permitindo. Você vai usar a bolizinha que você tem. Um pedaço de couro velho. Um colchão. Ou um salário de tijunista de magadilha. Parabéns. Pode entrar. Andréia Doce de Gabana. Cadê uma foto, Andréia? Andréia Doce de Gabana. E ele me deu pra entrar em casa. Olha que irrita. Um monte de bilada nesse modelo, Andréia. Tudo fala. Olha, o pessoal que lhe ama. O mundo está perdendo. E o emprego de Andréia seu, Andréia? Então fica até aqui. Você? Você, Andréia. Você? Você não é Andréia lá? Que se amanheceu? Naque semaneceu? E foi o nome de Andréia? Que se imaneceu? Você é estilista? Uhum. Estudou onde? É? Estudou o corte de costura onde? Falei o gracil, o negócio contrário. Você é amigo. Você tem dica pra quem não tem... Tá filmando aí, mano? Você tem dica pra quem não tem dinheiro porque é gastar, porque ele deve ter casa. Você, piado, é o que não tem dinheiro, tá pinosa, é bicha com fogo, bicha pé de lama. Você não pode romper o R.P.O. Então, rompeu. Rompeu o ano? Já de plano, ele já começa gastando pela loteria. Mas o que vai passar no longo de um tempo? E aí eu uso várias vezes. Não preciso nem gastar, nem como? Então, são dica, né? O que é que é que é? O que é que é? Isso é penosa. Por exemplo, se você chega na minha casa, você não tem uma roupa, o que é que eu faço? Tira a minha pontinha com essa roupa pra você. Mas o meu corpo é um pão de tapa de água. Uma mangue. Você quer tomar um boteiro? Você quer tomar uma bala? Não, não trouxe nada. A coleção me resolveu aí e falou que ia trazer um modelo, né, pelo menos de tudo. E achei isso que é não, né, não ia trabalhar comigo não, entendeu? Só ia me dando. Tem ainda, né, umas meninas que trabalham comigo na Maralco, chefe. Tem duas aqui, ó. É, pode entrar no modelo, pode usar, visualando... Olha o modelo mesmo, né, Obrega? Olha, você não... Olha, olha que lindo, tá? Você não era a amiga que tava batendo isopor? Você não era a amiga que tava batendo isopor? Mas só tinha tela. Por isso que eu sempre peço pra ver o modelo antes. Dá pra trabalhar com ela? É, é, mais ou menos, né? Por quê? É uma modelo... Pro? É... É... É Sars, né? Então, vamos ver. Tem um pano aí pra amarrar. Isso rosa do... É o cinto. É o cinto. É o cinto. É o cinto. Mas o cinto é... Tá na cintura? E agora, né? Aleatório, irmão. Pode pegar o seu decidinho, Obrega? Então, por exemplo, ó... A capa de máquina de lavada, a última era. Ah, pegou a máquina... Dava pra máquina, dava uma roupa e escreveu. Tá, mas olha, por exemplo... Você vê que é uma pessoa minosa... Você vê que... Isso aqui é um lençol. Pegou o lençol de casa... Que marca a gente... Qual é o nome da gente que escreveu? É... Pertal. Ó o que dá. Escreve o hospital somente aqui, ó. Coração da casa. Na casa da montanha, você tá pegando... Então, você vai rolar a montanha... Mas é muita coisa pra ela, não é? Ou vai dar uma montanha... Vai rolando. Olha que dica pra você que tá... Pernódica. Pernódica. Você tem isso? É meu hospital. Olha que coisa linda, gente. Cara, que coisa linda. E que foi? Não é pra dar modelo? É Réveillon, né? Eita aí. É um frango. Olha quem ficou. Assado. Que distância é essa? Olha lá. Ninguém come frango no Réveillon, não, hein? Aí... Frango cista pra trás. Tem que comer cada queijo que anda cruzado. Outro modelo. Outro modelo. Ele já tá pedindo outra blase. Olha aqui. Que queijo é o ovo. Pega onde, seu filho? Aí tem que ser uma lona de circo, né? Pega uma lona de circo, mas... Um lençol da casa só no ronco. Olha pra ser uma grega. Ah! Coloca só um broche aqui, ó. Amarra. Ah, é uma coisa grega. Que que é isso? Olha a beleza. Isso vai me levar uma amassada. E qual é essa coisa de um preto que você trouxe aqui, ó? Aquele negócio de você romper de branco... Eu não posso... Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Tem uma botona de preto. O preto é bom, né? Ó. É a pelo Beto, ó, viu, né? Olha aquilo ali. Mas como? Que? Chega de mofo. Aí... Esse negócio que ficou é muito bom, né? É energia. Por exemplo, eu recebi várias mensagens durante todo o ano. E eu fiz também as minhas rezas, meu amor. Para as pessoas que vão...